Manchetes em letras grandes e com frases de impacto, links de sites desconhecidos, notícias exageradas. Estes aspectos podem indicar que aquela notícia que chegou no grupo de WhatsApp pode não ser verdadeira. Avisar quem está fazendo o compartilhamento pode ser uma boa. Se a mensagem chega de um contato desconhecido, você pode até denunciar este contato no próprio aplicativo. Especialista em redes sociais, Gabriel Lara, dá dicas que te ajudam a não cair nas mentiras compartilhadas por aí. O principal ponto para as pessoas identificarem uma fake news e não cair nisso é tentar identificar a origem da notícia. Notícias que geralmente não tem um site de uma instituição reconhecida, uma instituição jornalística reconhecida, que são mensagens que não tem ali uma autoria identificada, que não dá para a gente checar se aquilo ali é verdade, parte do pressuposto que aquilo é mentira. Não saia propagando aquilo se não tiver uma fonte, se não tiver um link, um site ali que você consiga lastrear a origem dessa mensagem. Já é um forte indício que se trata de uma fake news. Um segundo ponto, que é muito interessante também, é quando a mensagem tem um tom muito sensacionalista, um tom muito forte, uma chamada que na internet a gente chama isso até de clickbait, que tem um título ali para impactar e causar um sentimento muito forte ao ponto de você acreditar naquilo. Então, isso geralmente é uma característica das fake news. As ferramentas de mensagens, como o WhatsApp, eles já criaram algumas formas de você identificar. Então, em alguns casos, já vem uma mensagenzinha ali em cima falando que aquela mensagem já foi encaminhada com muita frequência. Então, tende a ser algo que está sendo muito encaminhado. Então, é um ponto de atenção ali para você falar, puxa, isso aqui pode estar sendo um disparo em massa. Infelizmente, a gente chegou num ponto que tudo que está sendo disparado em massa está se tratando de fake news, porque já existem algumas regulamentações que você não pode disparar mensagens em massa, seja por conta da LGPD, seja por conta, no caso das eleições, da própria legislação eleitoral, que você não pode mandar mensagens em massa para números que não se cadastraram para você. Então, se você recebeu uma mensagem de um número que você não conhece, que você não se cadastrou para estar recebendo e que se identifica com as características que eu passei anteriormente sobre não ter uma fonte fidedigna, ter um título muito chamativo ali, um clickbait, estar muito impessoal do tipo, ah, fontes dizem, um jornal de não sei qual país diz, um cientista com um nome totalmente diferente lá disse, mas aí você vai procurar o nome de cientista se essa pessoa não existe, enfim, isso aí são os melhores caminhos para você identificar essas mensagens disparadas em massa e também não cair em fake news.